No meu cariri Quando a chuva não veio Não fica lá ninguém Somente Deus ajuda Se não vier do céu Chuva que nos ajuda Macambira morre Xiquixi que seca Jumite se muda Macambira morre Xiquixi que seca Jumite se muda No meu cariri Quando a chuva não veio Não fica lá ninguém Somente Deus ajuda Se não vier do céu Chuva que nos ajuda Macambira morre Xiquixi que seca Jumite se muda Macambira morre Xiquixi que seca Jumite se muda Se meu Deus Era um jeito De chover todo ano Se acaba o desengano E o meu viver lá é certo No meu cariri Pode se ver de perto Quanta boniteza Pois a natureza é um paraíso aberto Quanta boniteza Pois a natureza é um paraíso aberto No meu cariri Quando a chuva não veio Não fica lá ninguém Somente Deus ajuda Se não vier do céu Chuva que nos ajuda Macambira morre Xiquixi que seca Jumite se muda Macambira morre Xiquixi que seca Jumite se muda Se meu Deus Se meu Deus Der um jeito De chover todo ano Se acaba o desengano E o meu viver lá é certo No meu cariri Pode se ver Quanta boniteza Pois a natureza é um paraíso aberto Quanta boniteza Pois a natureza é um paraíso aberto Quanta boniteza Pois a natureza é um paraíso aberto Quanta boniteza Pois a natureza é um paraíso aberto Obrigada Paraíso aberto